Olá a todos e a todas, nós somos do Insight Lab, eu me chamo José Macedo, sou atualmente coordenador do laboratório, eu estou aqui com a Mariana e o Felipe, que participam também do Insight Lab. Nós estamos ensaiando esse primeiro episódio aqui do Light Talks e hoje nós vamos falar sobre o Big Data Social. Mariana, se apresenta, por favor. Olá pessoal, bom dia, boa tarde a todos, dependendo do horário que cada um está. Eu sou Mariana Gonçalves, sou engenheira de computação, estou fazendo mestrado também na UFC. Eu estou como gerente de produtos no Insight, liderando aí esse projeto do Big Data Social e é um prazer estar aqui hoje conversando com vocês, falando um pouquinho sobre esse tema, que a gente tem investido tanto tempo, tantos esforços, a gente espera que impacte muitas vidas e vou passar agora para o Felipe, nosso líder técnico, para que ele possa se apresentar. Oi gente, bem, eu sou Felipe, como a Mariana comentou, sou líder técnico, estudante de mestrado da UFC, né? Então, esse projeto, ele tem sido bem interessante aí, os trabalhos que têm sido desenvolvidos, enfim. Então, tem sido uma jornada muito bacana, estando como líder técnico nesse projeto. Ótimo, Felipe, obrigado. Bem, como a gente já comentado, nós vamos falar hoje sobre Big Data Social, né? Vou começar então, como a gente costuma aqui no laboratório, sempre dizer, vamos começar pelo problema. Qual o problema que a gente está tentando resolver, né? Então, nós, como nos apresentamos aqui, nós somos da academia, né? Somos a Universidade Federal do Ceará, o laboratório de ciência de dados dentro da universidade, né? Somos cientistas. O que nós estamos fazendo para tentar resolver algo relacionado com proteção social? Que o Big Data Social é essa plataforma que vai ajudar a integrar essas informações, analisar informações a respeito de proteção social. Nós estamos dentro de um contexto de um, do programa chamado Cientista-Chefe. Esse programa Cientista-Chefe tenta aproximar a academia do governo. Então, nós estamos fazendo esse papel, nós estamos junto ao governo, trabalhando em parceria, especificamente, né? Hoje falaremos dessa parceria com a Secretaria de Proteção Social do governo do Ceará, tentando resolver o problema. Nos foi dado o desafio de resolver o problema de proteção social, de melhorar as políticas de assistência e proteção social do Estado. Aí, o problema mais específico são as 54 mil famílias abaixo da linha pobreza que tem no Estado do Ceará. E que precisam ser, obviamente, essas famílias que estão abaixo da linha pobreza, precisam ser ajudadas, suportadas com programas sociais. Então, esse é o grande desafio. Como coletar informações dessas famílias, como monitorar essas famílias, como melhorar as políticas sociais para integrar um resultado, um serviço público mais adequado para cada uma delas. Então, é isso que a gente vai falar hoje, né? Nosso problema é como é que a gente consegue coletar dados, como é que a gente consegue criar algoritmos, sistemas, soluções para melhorar essas políticas, entregar na mão dos gestores informações que possam ser úteis para eles entenderem a situação que está ocorrendo e como melhorar a situação. Então, eu vou passar aqui um pouquinho para a Mariana agora, que ela vai falar um pouquinho mais em detalhes do que é o Big Data Social. Mariana, por favor. Bom, pessoal, então, de forma prática, o Big Data Social é uma plataforma que vem com o objetivo de ajudar a resolver esse problema que o professor Macedo acabou de citar, das famílias que nós temos hoje no estado do Ceará em situação de vulnerabilidade social e também ajudar os gestores públicos na tomada de decisão baseada em dados, né? Então, o Big Data Social, ele é uma plataforma de gestão orientada a dados que a gente possa ter dentro dessa plataforma uma visão integrada de um conjunto de dados, de indicadores. Então, o objetivo é que a gente comece a integrar dados da produção social, como nos eixos de condições de moradia, trabalho e renda, educação, e que futuramente nós possamos integrar também com os outros braços da proteção social, em que a gente pode falar de educação, saúde, porque a proteção social, ela é essa secretaria que ela é transversal a diversas outras secretarias. Então, a partir disso, nós temos como objetivo também dar mais transparência a esses dados, a todos os recursos envolvidos nos projetos, como Cartão Mais Infância, Criança Feliz, Padinho, Vale Gás. E aí a gente pode, a partir dessa transparência, fazer também um acompanhamento desses programas ou auxílios. Famílias que têm recebido esses programas depois de um certo tempo, será que elas conseguiram sair daquela zona de vulnerabilidade? Será que a condição de vida daquelas famílias está melhor? Está melhor? E aí, a partir dessa plataforma, que as políticas públicas, elas possam ser mais orientadas nesse sentido. Nós temos como público-alvo gestores públicos, cientistas de dados, o cidadão, que nós trazemos sempre o conceito de cidadão em foco. A gente também tem como objetivo aproximar o governo do cidadão através desse canal de comunicação e também os municípios, órgãos como os CRAS também vão poder se beneficiar a partir dessa plataforma. E aí a gente tem um pipeline de coleta, integração, análise e até possíveis recomendações de serviços, à medida que a gente vai conseguindo entender o perfil daquelas famílias, o que elas precisam naquele momento, nas etapas da vida. Se é um pré-natal, se é uma indicação para uma matrícula, se é uma consulta e assim sucessivamente. Então, nós temos dentro do nosso escopo o objetivo também de integrar com outros sistemas da Secretaria de Proteção Social, como é o Oi Sol, que hoje é o Observatório de Denúncias Públicas. Então, a partir dessa plataforma, nós temos um canal único de comunicação entre o cidadão e o governo. Como partes interessadas, nós podemos citar o governador Camilo Santana, Secretaria de Proteção Social, o gabinete da Primeira Dama, o Centro de Referência de Assistência Social, que são os CRAS, a ETI, que vem como fornecedora de serviços em nuvem, o Instituto de Pesquisa e PESSE, Organização Não-Governamentais e, claro, o Cidadão. Dentro dessa plataforma, nós temos o objetivo de construir alguns analíticos que possam trazer insights que são importantes para transformar exatamente o que nós temos hoje, dado, em informação. Porque hoje nós já temos esse dado, realmente, mas esse dado, ele não foi transformado em informação. Então, esse é o grande objetivo dessa plataforma, transformar e agregar dados para que eles possam virar informação. Eu posso compartilhar aqui a minha tela com vocês para poder apresentar um protótipo de um analítico e aí o que vocês irão ver agora são dados fictícios. E, em seguida, eu vou pedir para o nosso líder técnico, o Felipe, falar um pouquinho sobre a nossa plataforma de processamento e armazenamento de dados. Então, aqui, um pouquinho da Home, só, realmente, o cabeçalho aqui do que essa plataforma ela vai trazer. E, dentro dessa plataforma, que funciona como um guarda-chuva da aplicação social, um dos... uma das funcionalidades que a gente vai trazer são esses analíticos. Aqui, a gente pode ver um analítico de crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches. E aí, nós vamos cruzar diversos dados para, como eu falei, trazer insights. Por exemplo, aquelas crianças que não estão matriculadas em creches, qual é o grau de escolaridade dos pais ou do responsável familiar? Quais são os principais municípios que não estão matriculando ou os que mais estão matriculando essas crianças de 0 a 3 anos? Qual é a meta que a gente tem para esse tipo de dado? Quantas crianças, né? O percentual de quantas crianças estão matriculadas no estado do Ceará? Como que foi a evasão escolar nos últimos anos? Quais são os principais programas utilizados por essas famílias? E, até mesmo, analíticos que estão relacionados a esse analítico da educação serão recomendados para quem estiver dentro daquela página. Então, aqui eu vou passar para a nossa arquitetura que a gente elaborou desse Big Data, né? Dessa quantidade massiva de dados que nós já começamos a processar. Então, aqui foi uma etapa árdua de estudos para que a gente pudesse trazer o estado da arte para esse processamento e armazenamento de dados. E, assim, todo esse pipeline aqui foi estruturado de forma bem robusta, bem performática para estar preparado para poder responder a todas essas perguntas. E aí eu vou passar agora para o Felipe e pedir que ele fale um pouquinho a respeito da nossa arquitetura. Então, é claro que para tantos objetivos assim e um desafio tão grande assim, a gente precisaria pensar também numa arquitetura que seja robusta, enfim, numa solução que seja adequada, escalável. E aí, como a Mariana comentou, realmente foi um trabalho bem árduo, é um trabalho de uma arquitetura proposta, inclusive, e a gente, obviamente, vai validar algumas dessas tecnologias também. Exato, essas etapas. Para encontrar ali algo que se adeque mais aí à nossa realidade, né? Então, por exemplo, no slide que vocês podem ver aí, a gente tem ali um conjunto de dados, certo? São planilhas, dados não estruturados, como, por exemplo, vídeos, arquivos, PDFs, por exemplo, documentos, outros arquivos não estruturados, bancos de dados, ou então, APIs, outros sistemas, dados de outros sistemas, não é isso? E esses dados, eles são armazenados aí num serviço de armazenamento chamado S3, da AWS. basicamente, quando esses dados chegam na S3, eles vão disparar ali uma função, eles vão disparar ali um bloco de lógica que vai executar todo um pré-processamento, que vai executar um processamento, aliás. E esse processamento, o que vai acontecer? Ele vai ler esses arquivos que estão nesse serviço de armazenamento que chama S3, vai transformar esses arquivos num formato .parquet, esse formato, o que ele vai contribuir? Basicamente, quando você tem dados, por exemplo, a gente, um caso prático, existia uma tabela de um banco de dados que possui mais ou menos uns 7 giga de arquivos, né? Então, quando a gente fez essa conversão, só de fazer a conversão, sem fazer mais nada, quando a gente transformou esses dados num arquivo .parquet, a gente conseguiu ter uma redução absurda para 700 megas, 100 megas, na faixa dos megas, ali. Então, assim... E vale ressaltar, né, Felipe, que nessa etapa não houve nenhum tratamento de dados, então, a gente não reduziu esse dataset, esse dataset, ele permaneceu com todas as suas características, com todos os seus dados, mas, só nesse processamento de transformar para parquet, ouvir essa compreensão que o Felipe falou. Então, esse é um dos grandes ganhos de trabalhar com essa arquitetura de Delta Lake. Exatamente. É uma das vantagens, né? Inclusive, quando a gente passa a ter, a consumir menos espaço de armazenamento, a gente, consequentemente, consome menos recursos, né? Então, isso também é um aspecto extremamente favorável, principalmente a soluções que envolvam o governo. Enfim, e em seguida, a gente faz ali todo um pré-processamento, por exemplo, remove, existe um pré-processamento bem básico, digamos assim. Muitas vezes, o campo cidade de alguma tabela, de algum formulário, enfim, um questionário que foi aplicado com alguma família desses programas, de programas sociais, assistência social, né? Eles possuem lá um campo de cidade, por exemplo. E esse campo, muitas vezes, ele pode ser preenchido de forma manual para algum operador. E no momento do preenchimento, você pode ter, por exemplo, Fortaleza escrito com F maiúsculo, ou então Fortaleza com tudo, com todas as letras maiúsculas, enfim, você pode ter todo esse cenário, né? E aí, isso é um dos pré-processamentos que a gente faz também. Outro pré-processamento, outro processamento, aliás, que a gente faz é fazer com que esses dados, né? Que a gente tenha de forma, muitas vezes, bem heterogênea, a gente tem diversas fontes de dados, como está apresentado na apresentação, no slide, a gente transforma isso em, digamos assim, tabelas e formatos que a gente vai conseguir responder alguns dos questionamentos analíticos, né? Alguns daqueles indicadores de forma muito mais performática, ou seja, a gente otimiza também nesse sentido. Então, além da otimização do ganho com o tamanho do espaço e armazenamento, né? A gente tem também esse aspecto de otimização no momento em que a gente põe um formato que já é um formato que responde as perguntas que a gente deseja responder, né? Em seguida, a gente tem um fluxo que vai para esse serviço que chama WLS Flu. O que esse carinha vai fazer? Ele vai ser responsável basicamente por montar um catálogo de dados, ou seja, ele vai informar, ele vai mapear onde estão os dados que a gente precisa. a gente percebe que em seguida a gente tem um serviço também chamado a FINA, né? Basicamente, o que ele vai fazer? A gente já pensou na questão da otimização do espaço de armazenamento. Pensou na otimização em relação ao formato que os dados eles vão ter para responder as perguntas. A gente também pensa em como a gente vai fazer as consultas para acessar esses dados. então esse carinha ou esse serviço a FINA ele vai fazer exatamente isso. Ele vai permitir que a gente consiga fazer consultas otimizadas de forma performática com ganho substancial. Basicamente a gente tem só um aspecto que eu acabei esquecendo de comentar que é o Delta Lake e é uma tecnologia também que ele vai permitir fazer toda essa parte de processamento que eu falei de transformar os dados no formato ponto parque de a gente montar essa estrutura esse formato que a gente precisa para responder as nossas perguntas. Então tem essa tecnologia aí também bacana que é uma tecnologia nova e nova para a gente principalmente que foi bastante desafiador tem sido bastante desafiador também. Desculpa te interromper mas só explicando um pouquinho de cada uma dessas etapas para os nossos ouvintes aqui que a ideia é que a gente possa estar realmente nivelando esse conhecimento passando tudo que a gente está trabalhando dentro do projeto na etapa bronze o que acontece exatamente a compreensão do arquivo parquet como o Felipe explicou simplesmente a compreensão sem nenhum tipo de tratamento daquele dado na fase bronze é isso que acontece dentro dessa não vou chamar a gente de tecnologia porque na verdade é uma abstração do Delta Lake e aí na etapa silver a gente começa a fazer um tratamento daquele dado então aqui o objetivo é que a gente tenha esse dado tratado e apto para ser utilizado e na etapa gold nós já temos aquele dado tratado e aplicado a regra de negócio porque é muito mais performático eu já ter aquele dado tratado e aplicado a regra de negócio porque eu vou utilizar esse dado em vários analíticos então é muito melhor que eu já tenha ele processado no que a cada analítico que eu vou utilizar eu aplico a regra de negócio novamente então só falando assim de forma bem resumida como que é o que é que é cada uma dessas etapas dentro do Delta Lake beleza massa valeu Mariana e aí assim para finalizar essa arquitetura que foi proposta a gente tem basicamente o consumo para os usuários finais mesmo enfim a gente tem aí uma API ou seja uma aplicação que vai fornecer essas informações vai consumir utilizando a Fina vai consumir todas as informações todo esse processo que a gente faz ou então pode ser substituído também por funções lambdas que são estruturas da AWS ou então algo servless também enfim tranquilamente isso pode acontecer e aí por fim a gente tem a tecnologia do React ou então de algum outro tipo de tecnologia de front-end justamente para mostrar esses dados ou seja aquela visualização que a Mariana ela mostrou inicialmente é o que o usuário final ele vai ver então assim toda essa caixa preta aí que a gente acabou de explicar para o usuário final ela é transparente então ele só vê aqueles dados bonitinhos bem tratados mas existe toda uma inteligência um trabalho aí bem bacana por trás disso Obrigado Felipe então Felipe assim só para complementar talvez aqui para os ouvintes não ficou talvez claro assim a palavra big data quando a gente fala no início big data social e por que isso e por que essa complexidade dessa arquitetura porque não um sistema mais simples que tivesse uma etapa só só tivesse os dados no lugar e a gente processasse importante a gente entender ou seja o conceito de big data que big data envolve na verdade uma grande quantidade de dados que é o nome que a gente fala big de grande uma grande quantidade de dados envolve um volume uma velocidade com que esses dados chegam também de uma maneira acelerada então se a gente imaginar que a gente quer integrar todas as informações de proteção social do governo do Ceará numa infraestrutura computacional que a gente possa processar isso esses dados podem vir desde pessoas que estão sendo atendidas nos CRAs nos municípios alguém que usa um aplicativo o app Ceará informando alguma situação através do app Ceará alguma informação que vem coletada de outras secretarias secretaria de saúde secretaria de segurança pública e assim por diante isso desaga todo dentro dessa infraestrutura dessa plataforma como a gente chama para ser processada então a velocidade com esses dados chega muito grande e por último a variabilidade dos dados eles podem ser dados no formato texto dados estruturados podem ser imagens podem ser vídeos podem ser vários tipos de formatos diferentes que tem que ser processados trabalhados transformados então essa arquitetura toda ela visa lidar com todos esses problemas que a gente dá um nome único que é o problema de Big Data de você trazer isso tudo e processar isso só para fechar aqui Mariana bota no slide 5 eu estou fazendo meio um retorno do que a gente começou a falar no slide 5 que quando a gente isso na gestão orientada a dados a Mariana comentou essa gestão orientada a dados o que a gente está trazendo para a inovação dentro de governo ou seja que o gestor público ele possa tomar suas decisões usando dados evidências uma gestão baseada em evidências essa figurinha do Gartner Group eu acho bastante interessante porque ela mostra o nível de maturidade que a gente precisa alcançar para tomar decisões e ações mais assertivas se vocês olharem ali na vertical você tem maturidade dos dados maturidade no uso dos dados então do lado esquerdo você tem dados do lado direito tem ações porque os dados só servem de fato para que você use eles para tomar decisão assertiva essa é a função dos dados e os dados eles representam uma parte da realidade não representa tudo então quando você tem um arquivo excel sei lá uma imagem aquilo é uma parte da sua realidade então você tem que trabalhar aquilo de tal forma que você transforma extrai o valor daquilo para tomar a decisão então esse gráfico aqui ele mostra uma coisa interessante que ali no nível mais baixo de maturidade são aquelas secretarias ou gestores que usam só relatórios estatísticos e eles precisam olhar esses relatórios fazer um processamento manual para tomar decisão e virar uma ação então normalmente esses relatórios esse tratamento de dados ele está muito longe da ação ali mostra essa distância do relatório dos estatísticos até a ação tem um longo caminho a ser transcorrido uma segunda etapa que eu acho que é a etapa que hoje em geral os governos vivem que são esses dashboards negativos dashboards são painéis que mostram gráficos agregam informação e a gente já vê isso em vários lugares o exemplo aqui clássico é o exemplo do IntegraSUS aqui que a própria Mariana conduziu esse projeto na Secretaria de Saúde tem vários gráficos interessantes são dashboards então ele já mostra o que aconteceu e por que aconteceu aí ele já se aproxima mais de uma tomada de decisão mas ainda existe um processo manual que tem que ser feito uma análise uma interpretação você vai subir nessa escada e você passa para um nível mais acima que a predição você pode usar dados para prever aí você já está não olhando só o passado e o presente você já está olhando um pouquinho do futuro então com esse pouquinho do futuro você já está se aproximando mais também facilitando uma tomada de decisão com uma redução de um processo manual e lá em cima finalmente a gente chega a recomendação que seria o exemplo que eu gosto de dar do Netflix que você senta em frente à televisão e ele te diz o que você deve ver você nem chega a pensar se você não falar nada ele já começa a apresentar lá para você a série e o filme você não faz tomar decisão nenhuma então seria essa maturidade lá em cima onde o sistema vai te recomendar o que você deve fazer e vai te apoiar na sua decisão ele vai te dizer faça isso porque é melhor claramente você que vai tomar a decisão até chegar a um nível de maturidade extraordinário onde o próprio sistema toma a decisão que talvez a gente não queira isso talvez nem todo caso funcione mas você chegar no nível de maturidade máximo onde um sistema usa os dados transforma extrai valor e ele mesmo toma a decisão como são os carros os self-driving cars que você já eles mesmo dirigem a pessoa o motorista ele pode simplesmente intervir mas ele não precisa mais fazer nada a decisão totalmente automática mas que gera riscos etc então o que a gente está tentando fazer com o Big Data Social é subir nessa escada chegar ali a gente pretende chegar ali no nível de predições talvez de recomendações um pouquinho mais acima não temos a pretensão de chegar a automação de decisões aqui eu acho que é muito desafiador para esse tipo de área mas estamos tentando subir nessa escala e aí essa razão desse trabalho é por isso que exige que a gente envolva pesquisadores como a Mariana ou o Felipe desenvolvedores arquitetos que possam construir uma solução sofisticada como essa que a gente está na fronteira do desenvolvimento de novos sistemas usando o Big Data e usando a inteligência artificial Mariana e Felipe é isso não sei se vocês gostariam de falar alguma última uma palavrinha fique à vontade e agradeço a todo mundo obrigada gente vou parar aqui de compartilhar a minha tela com vocês gostaria de agradecer a atenção o tempo de todo mundo que está aqui dizer que esse é o primeiro episódio a gente espera aqui de muitos e o nosso objetivo é poder ultrapassar as fronteiras do nosso squad e trazer para todo mundo todos esses ouvintes o que nós temos feito o que nós temos à disposição podem nos procurar nos contactar vai ser um grande prazer conversar sobre isso com vocês e vou passar a palavra para o Felipe para caso ele queira falar mais alguma coisa obrigado bem basicamente apenas agradecer a oportunidade de ter falado um pouco sobre essas experiências que a gente teve no desenvolvimento que a gente teve e que a gente está tendo no desenvolvimento dessas soluções acho que de uma forma geral a gente conseguiu sintetizar muito bem o que a gente fez e o que a gente vem fazendo e eu espero que tenha sido bastante proveitoso para quem estiver assistindo obrigado 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 Obrigada gente até o próximo Até o próximo episódio do Light Talks Tchau, tchau